In a quarter mile, turn right onto Avenida Lagoa Fea. Head south on Rua Augusto de Andrade in direção a Rua 2. Head south on Rua Augusto de Andrade toward Rua 2. Siga na direção sul na Rua Augusto de Andrade em direção a Rua 2. Siga na direção sul na Rua Augusto de Andrade em direção a Rua 2. In 300 feet, turn left onto Rua Benedito Galvão. Take the next left onto Rua Benedito Galvão. Rua Visconde de Porto Seguro. In 500 metros, vire à esquerda na Avenida Bosque, Rua Visconde de Porto Seguro. In 1,000 feet, turn left onto Avenida Bosque, Rua Visconde de Porto Seguro. In 300 metros, vire à esquerda na Avenida Bosque, Rua Visconde de Porto Seguro. Vire à esquerda na Avenida Bosque, Rua Visconde de Porto Seguro. In 1,000 feet, turn left onto Avenida Bosque, Rua Visconde de Porto Seguro. In 300 metros, vire à esquerda na Avenida Bosque, Rua Visconde de Porto Seguro. In 300 metros, vire à esquerda na Avenida Bosque, Rua Visconde de Porto Seguro. Vire à esquerda na Avenida Bosque, Rua Visconde de Porto Seguro. Continue on Avenida Bosque for 1 mile. 1,5 km. In 1,5 km, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. In 1 mile, at the roundabout, continue straight onto Via 26, Avenida Tancredo Neves. In 1 mile, at the roundabout, continue straight onto Via 26, Avenida Tancredo Neves. In 1 mile, at the roundabout, continue straight onto Via 26, Avenida Tancredo Neves. In 1 mile, at the roundabout, continue straight onto Via 26, Avenida Tancredo Neves. In 1 mile, at the roundabout, continue straight onto Via 26, Avenida Tancredo Neves. In 3 quarters of a mile, at the roundabout, continue straight onto Via 26, Avenida Tancredo Neves. In 3 quarters of a mile, at the roundabout, continue straight onto Via 26, Avenida Tancredo Neves. In 3 quarters of a mile, at the roundabout, continue straight onto Via 26, Avenida Tancredo Neves. In 3 quarters of a mile, at the roundabout, continue straight onto Via 26, Avenida Tancredo Neves. In 3 quarters of a mile, at the roundabout, continue straight onto Via 26, Avenida Tancredo Neves. In 3 quarters of a mile, at the roundabout, continue straight onto Via 26, Avenida Tancredo Neves. Head south on Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves, toward Avenida Brasília, then turn right onto Rua Moises Barreto. Head south on Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves, toward Avenida Brasília, then turn right onto Rua Moises Barreto. In 3 quarters of a mile, at the roundabout, continue straight onto Via 26, Avenida Tancredo Neves. In 3 quarters of a mile, at the roundabout, continue straight onto Via 26, Avenida Tancredo Neves. In 3 quarters of a mile, at the roundabout, continue straight onto Via 26, Avenida Tancredo Neves. In 3 quarters of a mile, at the roundabout, continue straight onto Via 26, Avenida Tancredo Neves. Levinha, sem ninho. Levinha. Nossa, foi longe. Levinha, sem ninho. Heads south on Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves, toward Avenida Brasília, then turn right onto Rua Moises Barreto. Heads south on Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves, toward Avenida Brasília, then turn right onto Rua Moises Barreto. In 3 quarters of a mile, at the roundabout, continue straight onto Via 26, Avenida Tancredo Neves. Nossa, que ano, velho Sebastiana Não, a Benedita Em 3 quarters of a mile, at the roundabout, continue straight onto via 26 Avenida Tancredo Neves Lá na Benedita, ano foi puxado, ano Eu quero comprar esse painelzinho aqui Deixa eu contar que eu perdi o canal Vamos baixar do perder o canal? Estou ouvindo Aí lá na Benedita Foi puxado, mas não tinha dinheiro pra arrumar o carro Nem trocar o carro, aí ele vai vir pra cá, trabalha na Mega Nossa, vai sobrar Parou, depois foi parar de fazer a desigua O dinheiro que ia sobrando, ao invés de sobrar, nós tava tirando a desigua Aí não sobrava, por causa disso E aí, para a ALP Tirou os adesivos de vez, mas Primeiro mês não pagou conta Segundo mês, que foi mês passado, já sobrou, né? Com 500 pontos Lá no PQ É, terceiro mês é essa agora Às vezes esse dinheiro que tipo, tá ajudando, tá ficando, às vezes cê pega e diz uma pena, né? Olha a rodovia que eu vou mostrar É, é Vamos liberar Ah, tu cê tá com o cinto sozinho, não? É, tá com A gente não dá conta In half a mile, at the roundabout, continue straight onto via 26 Avenida Tancredo Neves E olha o negócio que é dele Você dá conta? Dá conta? Não, não Não, você tem que puxar aqui Ele tá tentando puxar o negócio lá embaixo Aí vai Ah, então deixa eu colocar Ah, peraí, eu vou escorrer Ah, isso aí, lá Tipo, um dia você não tem barriga, não é, então Quer que eu falo o carro? Não, não, não 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 Em 300 metros Na rotatória Em 800 feet, at the roundabout, continue straight onto via 26 Avenida Tancredo Neves Em 200 metros Na rotatória, continue em frente na via 26 Avenida Tancredo Neves Continue em frente na via 26 Avenida Tancredo Neves Em 600 feet, at the roundabout, continue straight to stay on via 26 Avenida Tancredo Neves In a quarter mile, at the roundabout, take the first exit and stay on via 26 Avenida Tancredo Neves In 1,000 feet, at the roundabout, continue on via 26 Avenida Tancredo Neves 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 Em half a mile, use any lane to turn right onto BR-020, BR-030. Em half a mile, use any lane to turn right onto BR-020, BR-030. Em half a mile, use any lane to turn right onto BR-020, BR-030. Em 400 metros, use qualquer faixa para parar à direita e acessar a BR-020, BR-030. Use qualquer faixa para parar à direita e acessar a BR-020, BR-030. Continue on BR-020 for 19 miles. Em 18 miles, continue straight onto BR-010, BR-020. In 18 miles, continue straight onto BR-010, BR-020. Não adianta, né? A Cimara não está tão igual a água, certo? Está melhor. Está melhor. A Cimara está se achando. Agora o Palatérico é a Paula Fernandes também. In 17 miles, continue straight on to BR-010, BR-020. In 17 miles, continue straight on to BR-010, BR-020. In 17 miles, continue straight on to BR-010, BR-020. In 17 miles, continue straight on to BR-010, BR-020. In 17 miles, continue straight on to BR-010, BR-020. In 16 miles, continue straight on to BR-010, BR-020. In 16 miles, continue straight on to BR-010, BR-020. In 16 miles, continue straight on to BR-010, BR-020. In 16 miles, continue straight on to BR-010, BR-020. Mas o meu avô disse que oferecer a dênis se você fala do aplicativo Mas eu falei, não, só pelo aplicativo, mas depende Eu não estava falando dela, no caso, tipo, fornei vários lugares Ah, sim, né, aí eu peguei e perco, por exemplo É porque se estiver muito longe, aí tudo vai se entrar Então eu paguei 10 reais Segura o ponto Não vai adiantar esse carro, né Não, não vai te viar, já Ele acorda mais pra viar, não é? Você chega descansado, por favor, puxando, cansado, gostiliano fit Nossa, esse carro é um fit, menino Você chega descansado Vamos lá, paca Ok, vamos lá, paca, calma-se Nós filmamos um novo e depois de noite foi de novo, né Atenção, atenção lá também É, atenção O carro que ele fez em uma tifadinha, né Passou entrega, lembra, infeliz, chegava só a lança, né Morada lá Só a fadiga Também ninguém passou ali Acho que é, vai poder descendo assim, né Não, 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 não Nada Paz Vamos lá. 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 Onde está o plano? É... 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 São Jota... Da Aliança... 19 km... É... A caixa da direita para pegar a rampa de acesso para São Gabriel... São Jota... Da Aliança... Tá... Em 13 km... Continue em frente na BR-010... BR-020... Clarificação... Nossa, nós andamos há muitos anos aqui só com uma pia, era ruim, né? Passou essa média Deu um anel, olha que o carro bateu de quina É assim, né? É assim, né? É assim, né? É assim, né? Então, até demais Mas se eu quisesse reduzir o funcionário do carro demais Caiu abaixo do 100%, aí ele reduz, mas ele é um minuto, só em 5 mil É para a Númer 2 do carro, é forte demais Ou seja, essa subida que você está entendendo É pesada Ah, essa aí que você empalava o negro não? Um fit? Nossa, essa daí Um fit é muito É, não tem Palavar Negócio, muito forte Esse carro aí, ele reduziu ali agora qualquer trabalho de 100 E ele, tipo, se eu quiser que ele não tenha 140 E o piso, ou eu ligo o computador aqui E eu estou tomando 140, ele não cai Mas se eu quiser subir de curva Que ele não reduz, ele não tornecer A pessoa não vai com frequência Ele vai cair em velocidade, mas ele não reduz Só uma subida Muito brava Ele reduzir é porque é mais ou mais forte, né? Ele vai bater naquela costagem, né? Bater na cabeça Em 5 mil Continua straight onto BR-010, BR-020 Vamos lá. 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 Vamos lá.